A pessoa compra quando ela descobre que o que ela vai pagar é irrisório perto do que ela vai receber. Ou seja, o ROI do investimento dela no seu produto é baixíssimo perto do que vai retornar para a saúde, para a vida financeira dela, para qualquer problema que ela queira resolver.